E aí, um vídeo curto aqui pra falar do SSD de Xbox. Eu peguei esse daqui da China, Reletech, alguma coisa assim. Paguei R$900,00. Tava mais barato no passado, R$800,00 e alguma coisa. Pensei que ia ficar melhor, mas ficou pior e agora pode ficar pior ainda, né? Com o que tá acontecendo com as compras aí. Bom, já tá funcionando. Deixa eu mostrar aqui. Sistema, dispositivo de armazenamento. Inclusive, ele tem mais espaço do que o SSD da Seagate. Tem 953 GB livres de 1 TB. O Seagate, se eu não me engano, tem 919. Também tem como você pegar um adaptador separado e botar um SSD específico nele. Mas você tem que saber fazer isso. Tem que ser muito específico mesmo no SSD. Esse daqui é um pouquinho maior do que o Seagate, tá? Deu mais, deu certo. O que importa é ter mais armazenamento aqui. Vou passar agora um jogo. Vou passar o Persona. Estou jogando ele. Gerenciar. Como é que faz pra passar aqui? Pera aí. Mais informações. Blá, blá, blá. Gerenciar. Vou mover. Vou copiar. Vou copiar. Mover. Aqui vai mover rapidinho, né? Velocidade. Bem rápido esse SSD. Opa. Vou ver mais alguma coisa aqui. Tá concluindo tarefa para o quê? Enfim, vou mover mais alguma coisa aqui. Vou mover qual agora? Sous. Pode ser esse daqui. Vou mover. 25 GB. Agora sim. Mais armazenamento aí, né? Um jogo que ocupa mais armazenamento pra ver. Bem rápido. É mais rápido do que o da Seagate. Pelo menos o de um terabyte. Se eu não estou enganado, né? Comparando de um terabyte a um terabyte. Top. Então é isso aí. Acredito que ele vai durar muito tempo. E já tem gente aí com ele há mais de um ano e etc. Então é isso aí. Vou deixar o vídeo por aqui. Bem mais em conta do que você pegar o SSD da Seagate. Principalmente aqui no Brasil. E é isso aí. Até mais e fui. E é isso aí. E é isso aí.